Oi! Olha só! Meu Deus! Nossa senhora! Nossa senhora! Que surpresa! Essa aqui vai ser minha cama, tá? Você faz um vinho aqui? Então, o que você quer? Um cafezinho? Um chazinho? Ah, aqui não tem refrigerante. Tem lá no quarto do Lidr, se quiser. Caraca! Eu sou uma menina comprometida. Eu também, eu também. Pra você, eu trouxe um presente que é o único que eu podia trazer pra dentro da casa. Porque você que me comprou, então, Zeus deixou eu trazer o seu presente. Eu trouxe uma coisa que pra mim é muito especial. Mas de verdade, era minha. Eu ganhei da Glória Pérez, quando fiz América. E pediu pro... E fez uma cena onde o Ed dava o escapulário pra sol e você perdeu o seu escapulário. E eu fiquei arrasada, porque eu também uma vez perdi o meu e não vivo sem ele. Ando com ele no pescoço o tempo inteiro. E além de tudo, ele é da Santa Protetora dos Artistas. Ai, que amor! Obrigada! Sabe o que eu tava pensando? Antes ali no sofá sentado. Meu Deus do céu, não quero nem pensar a hora que a Débora for embora. Porque aqui, tu não precisa de... Tu andei uma semana pra tu pegar carinho pra uma pessoa, entende? Eu tenho um amigo lá fora de cinco anos que não me conhece a metade e que a Katia me conhece em dois meses e meio. Porque ela conhece você no limite de todas essas emoções. Tudo! que a gente tem pessoas quer combinar foto? Oi? Quer combinar foto? Não. Nada. Eu acho você, não é porque tô na sua frente, eu acho você um projeto muito forte. Talvez o mais forte da casa. Em que sentido você diz? De músculo mesmo, não de... De músculo. Ah, de músculo. Como pessoa eu acho você o mais fraco, mas como músculo... Ah, como pessoa, mas... Sensualizando, vai. Dança na pélvica, dança na pélvica, dança na pélvica. Piripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Chegou agora, tá querendo fazer banca. Não tô querendo fazer banca. Você me conhece? Já te vi aonde? Você me conhece de onde? Já te vi aonde. Não sei. Então. Tá se achando por quê, pra cima de mim? Não, porque você chegou agora e tá querendo botar banca em todo mundo. Não tô querendo fazer banca em ninguém, não. É tão normal. Desde a hora que você chegou aqui, você tá pilhando a cabeça de todo mundo. Eu não tô pilhando, eu sou o que eu sou. Eu não sou a que fala da casa, o que eu não quero que seja, não. Irmão, me segura, irmão, me segura. Chegou agora. Pois é, chegou 1.500 anos depois, nem por isso ele deixou de abrir o Brasil. Aquele que perder essa prova, está automaticamente eliminado do BB14. Atenção, valendo! Vem aí! Esqueci a ordem. Boa! Parou, parou, parou. Quem pra fora do círculo, parou. Faltam duas. Valdiriane, por favor. E, Valdiriane, pra você, o sonho do BBB acaba aqui. Todo mundo pra dentro, por favor. Todo mundo pra dentro. Eu vim aqui fazer um quiz com vocês. A gente vai formar dois grupos aqui. Eu vou fazer perguntas. E quem bater primeiro, responde a pergunta. O grupo que ganhar, assiste Minha Mãe Uma Peça 3. O grupo que ganhou foi o grupo B. Agora, antes da gente ir lá assistir, me mostra a casa um pouquinho, gente. Bora, bora! Gente, tá lindo! Que selva. Não, o banheiro. Vai rolando nossas coisas da nossa festa. Ah, então vocês não tem não pra fazer comigo? Eu quero falar que o BBB é uma peça 3, tá no cinema. Gente, vocês estão sem noção no Arrumação. Não tem que ter na geladeira? Curiosíssimo. Olha só a verdura. Aqui é muito fitness. Quem tira bem a foto? Ai, que legal. Aí, Fernanda. Vão pro cinema? Onde quer o cinema? Ela é em cima. Não, todo mundo é. Todo mundo vai assistir? Mas... Por favor, por favor. Por favor. Eu prefiro. Por favor, por favor. Todo mundo. Todo mundo. Ai, não bora. Ai, não bora. Que foca, gente! Nossa! Que foca! Amor é feito de paixões e quando perde a razão. Eu tô sabendo que a partir do dia 25 essa casa vai estar liberada. Vocês vão poder assistir. Tá boa. Gente, eu tô aqui mesmo, né? Vamos te mostrar. Você pode entrar? Deixa eu ver se tá arrumadinho. Esse é o outro epidômetro? É o outro epidômetro. Ou não, também tem o coração e quatro alvos. Existe o seu. Primeira vez que eu usei. Ou não. Eu tô vendo que tem muita harmonia entre vocês. Ah, só amor. Só good vibes. Só good vibes. Esse é o fundo do mar. Eu sei. Melhor não, eu acho, galera. Ah, é gostosinha a cama, vai. Vai. Fala quem você vota e por quê. E são dois votos, geralmente. Bom, eu quero votar no Tony Ramos porque ele é muito mal. Mas eu quero votar também no Johnny Massaro que disputa a mulher comigo e no Paulo Lessa que também disputa a mulher comigo porque aí eu saio vencedor. Eu viro líder. Valeu, Braga! Valeu, Braga! Valeu, Braga! Valeu, Braga! Valeu, Braga! Valeu, Braga! Boa sorte! Beijão, filho! Valeu! Boa sorte! Boa sorte! Eu vou fazer um questionário! Eu vou fazer um questionário! Eu vou fazer um questionário!